Stanley conseguiu seu melhor resultado a nível nacional, o seu primeiro título de campeão brasileiro. Eu fiz cinco lutas, teve uma luta lá que foi bastante complicada, acho que foi a terceira luta, terceira ou quarta, não, terceira luta, e um atleta de Pernambuco que eu não conhecia, o professor Queiroz já conhecia e falou, cuidado que ele é um atleta forte, eu não sabia como lutar com ele, mas no desenrolar da luta que eu fui aprendendo a me adaptar a luta com ele, e graças a Deus consegui a vitória, mas a gente já sabia que a Copa Fortaleza seria mais do que um treinamento. Com isso, ele entrou na lista de atletas convocados pela Confederação Brasileira de Judô para estar na seletiva olímpica do peso até 73 quilos. Tudo vai depender dessa última competição, se Deus quiser eu vou ser campeão e vou entrar na seleção, aí o mundo é, os outros países é meu destino, viajar para competir, ranquear no, fazer boa pontuação no ranking mundial, tentar essa vaga para 2020, se não classificar na seletiva olímpica, começar tudo de novo, ganhando regional, piauiense, porque próximo ano tem a última etapa da seletiva Tóquio 2020, que é a terceira etapa, que é mais uma chance que a gente tem de entrar na seleção. Agora a preocupação é a seletiva olímpica para a Tóquio 2020, onde o peso leve do Piauí vai estar brigando com os outros atletas do país pela vaga dentro da seleção brasileira a partir de janeiro. 2018 ele começou já nessa seletiva, porque já vale para o próximo ano, então ele já começou na frente de alguns atletas. Essa seletiva deu direito a ir participar do MIT, que é uma competição que só reúne os oito melhores dessa seletiva, e a categoria dele tinha quase 60 atletas, ele deixou muita gente de fora já aí. Então, essa seletiva vai acontecer no começo de fevereiro. Caso ele consiga um bronze, em vez de fazer seis lutas, ele vai fazer três lutas, no máximo duas lutas. Ele conseguiu um bronze e garante a vaga na seleção brasileira de judô, categoria de base, que fica no primeiro ou segundo do ranking. E isso dá direito aí, competições na Europa, tudo pago para a CBJ. Então, o planejamento é esse. De ele medalhar novamente nessa próxima competição, ele vai ter só duas semanas, no máximo três semanas de férias, e dia 2 de janeiro ele já está treinando forte para esse campeonato.